Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A UERGS de TAP se promoverá no dia 19 de junho, das 13h às 17h, um ciclo de palestras sobre gestão de equipes com o palestrante Vinícius Borba. O evento faz parte do projeto de extensão e incentivo para a implantação da empresa Júnior no curso de administração. Dúvidas e informações entre em contato com Pietra Pacheco no fone 519-9714-8992.